oi galera rafael com vocês, vamos para uma game play galera Call of Duty, o game ta muito daora, tem modo Baldry Royale, Multiplay, vou jogar Multiplayer galera Vamos lá Multiplayer, vamos ver o que ele não faz ai, chega Vamos ver se consegue umas vitórias, de nível E ai galera, vocês estão jogando bastante Call of Duty, Mobile Aposto que estão bem viciados E aí E aí Reloaded! We've taken the lead. My blood eliminated! Target down! Cover me! Reloaded! Reloading! Get down! Sniper! Changing mag! Target down! Sniper down! Enemy down! Target down! Cover me! Reloading! Changing mag! Yuck! Enemy UAV spotted! Reloading! Cover me! Friendly sentry undeployed! Reloading! Reloading! Cover me! Take them down! Sniper! Down! Take him back! First! Cast a 100-kilometer! Cover me! Reloading! Sniper eliminated! Reloading! Reloading! Cover me! Target down! Sniper down! Come on! Closet down! Are you leaving? Predator missile inbound Posse E aí Passa 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 E aí Passa Pega Headshot! Target down! Sniper, down! Enemy down! Sniper, eliminated! Infected! Tigma downers! Sentry gun ready to deploy! Change it back! I'm hurt! Enemy down! Sniper, on standby! Be advised, hospital keep on! Sniper! Cover me! Reloaded! Target down! Ah... Malandro! I got shot! Tango down! Slow! And you gotta go... Scroll! We're both in the middle! You- Are you fighting? Um... Tango down! a jogabilidade é boa galera nesse simulador android já vem tudo configurado aqui o primeiro 3.055 o primeiro 3.055 vamos lá né lá tem veteira no time o segundo o segundo o segundo o primeiro o o o O que é isso? Obrigado! O que é isso? Sniper, Sniper! Sniper, Sniper, Sniper! Sniper, 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 Sniper! Possibly... Tango down! Enemy down! Sniper, Sniper, Eliminating! Last one! Sniper, Sniper! I died, the moment ended! I died! Volt on me! Changing mag! Cover me! Changing mag! Cover me! Too close, fight harder! A derrota, por pouco hein? É de 4 Por causa do G4 galera O jogo é flenético, gostei, melhor game Android Ai ai, tava precisando, tava galera, de um calcidote Ah, mas fez 32 32kg É, vamos lá né Se os parceiros tivessem contribuído, ajudado mais É, vamos lá Tivemos a radar, lost the lead Be advised, hostile stealth chopper inbound No baggering, no final rules Tango down Sniper eliminated Cover me, reloading Cover me Reloading, cover me Sniper down Sniper down Tango down Vem seus cabrietas Tango down Tango down Enemy down Eeee Tango down Tango down O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 . . . . . . . . Let go down! . . Headshot! Enemy down! Changing back! . . . . . Cover me, reloading! Reloading! Changing back! Headshot! Sentry point to deploy! Sentry point to deploy! Cover me, reloading! Contact with enemy! Stealth chopper, awaiting orders! Enemy down! Changing back! Enemy down! And they go! Hello! Ha ha ha! Hmm... And they go down! Headshot! Hostile predator missile inbound! They're going to hit the hill! They're going to hit the hill! They're going to hit that hill! We're going to hit the hill! Cover me! Reloading! Change in mag Preload in, cover me Preload in, cover me Ok, ok, pronto Não deu tempo para chegar ali Change in mag Sniper, eliminator Change in mag Move, headshot Headshot Programming central been deployed Take me back Take on down Ascent target down We're winning this one Enemy down Target down Move, headshot Boom Headshot Target down A bull thing Until next time Come on Move on Move on Move on Move on Move on E aí galera, vou encerrar o vídeo por aqui Me convidem aí galera, pra nós jogar junto, junto Então falou, obrigado aí pra quem assistiu o vídeo até agora, valeu e fui